Obrigado, para que Deus nos perdoe tudo aquilo que fazemos e não podíamos fazer, tudo aquilo que pedimos fazer e não fazemos, para que Deus tenha a recorda com a condição de cada um de nós, cantando. Obrigado, para que Deus tenha a recorda com a condição de cada um de nós, para que Deus tenha a recorda com a condição de cada um de nós, para que Deus tenha a recorda com a condição de cada um de nós, para que Deus tenha a recorda com a condição de cada um de nós, Senhor, tem que terá-te o mal, Senhor, tem que terá-te o mal. Senhor, tem que terá-te o mal, Senhor, tem que terá-te o mal. Senhor, tem que terá-te o mal, Senhor, tem que terá-te o mal, Senhor, tem que terá-te o mal. Senhor, tem que terá-te o mal, Senhor, tem que terá-te o mal, Senhor, tem que terá-te o mal. Senhor, tem que terá-te o mal, Senhor, tem que terá-te o mal. Senhor, tem que terá-te o mal, Senhor, tem que terá-te o mal. 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 Senhor, tem que terá-te o mal, Senhor, tem que terá-te o mal. Senhor, tem que terá-te o mal. E eu não me amei, eu não me amei, eu não me amei, eu não me amei.